Já que Grini lançou um novo EP intitulado Fantasy, este é o primeiro projeto maior de todas as novas músicas desde seu álbum de 2019 Down Chorus, um dos nossos favoritos do ano. Ele lançou uma compilação de antologia no final de 2021, que tinha algumas faixas difíceis de encontrar, e músicas mais antigas que valem a pena dar uma olhada. Mas agora Fantasy é um lote totalmente novo de música. A fantasia afia o lado grande e eufórico de sua música. Touro, se espalha como touro no céu noturno, e se move com a agilidade de um touro arremessando no meio da multidão. O agressivo quebra o equilíbrio com o aspecto meditativo de sua música. Memory Screen, Fantasy, faz uma retrospectiva no tempo, proporcionando uma visão nostálgica da música. Amostras de Memory Screen, Gran Turismo 3, Fantasy, tem um escapismo que precisávamos de tudo isso. Halley, carrega esse impulso com muito hardware trabalhando em conjunto com sintetizadores eufóricos e breakbeas. Sky River, tem o primeiro longa do EP. Sky River, leva o EP ao isolamento com os vocais suaves de Satoemagaga, rodando ao lado de sintetizadores e baterias suaves. O final Live Here procura capturar o clima geral do EP. Enquanto uma voz distante ecoa, tenho que sair daqui, você não está sozinho. O EP eventualmente atinge o pico com Live Here, quando chega à sua conclusão delirante isolada. Jack Green lança outro lote de músicas bem feitas que capturam a imaginação e a nostalgia de quando as coisas não eram tão ruins. Foi feito isoladamente, e pode ser experimentado isoladamente. Mas também parece que Fantasy pode realmente funcionar quando estivermos todos juntos novamente. Pegue sua cópia aqui para lojas de discos digitais e independentes aqui via LAC.